Easy life, just stuck in it, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Tênia E eu sou a Sueli E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto, meus amigos Se você for novo nesse canal Seja bem-vindo A gente faz react, aqui tem vídeo novo todos os dias Todos os dias, meus amigos Não esquece de se inscrever, ativar todas as notificações, beleza? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias A gente tem um canal de vlog também Que inclusive saiu vídeo novo por lá hoje Qual foi o vídeo? A vingança, minha vingança Que eu pisco bem de aqui E segunda-feira Já tem vídeo novo O vídeo, gente, de segunda-feira Tá bem engraçado, bem da hora, viu? O link tá aqui na descrição Se você não conhece Dá uma passadinha por lá E hoje tem episódio normal No canal de animes Quais animes? Também tá na descrição do vídeo Se você não conhece Mob e Boku no Hero Verdade, meus amigos E agora, meus amigos A gente vai estar reagindo Sugestões de vocês Vocês estavam pedindo muito, mano Esse rap aí Qual que é o rap? On Fire Fit 7 minutos IP Hidroquare Do M.H.Rap M.H.Rap, meus amigos Sensacional A gente reagiu a prévia O que deixou a gente Um pouco no hype, né? Pra ver como é que vai estar Então Você tá ansiosa? Sim, tô curiosa Assim, né? Pra saber o que vai, né? Vamos ver como que vai estar Meus amigos Então não se esqueça Meus amigos Já deixa aqui Ele vai fortalecer a gente E ativa o sininho Pra não perder nada É melhor que tu aí Bora mais um vídeo Bora mais um vídeo Bora mais um vídeo Eu sou muito pouco do tempo no beat Ela se enxoca falando que é hit É bonito M.H.Z Qualy 7 minutos Essa mina é tão fire Tá jogando igual a Nicki Minaj No meu colo você fica à vontade E ela adora me chamar de Hokage Bem na vibe só não quero que acabe E essa beat sabe bem como faz E E E E E E E E E Eu e ela contra o mundo É a inspiração que tá virando matéria primó Entre quatro planetes Eu e você ficou mó calho Vou buscar agora da rua de baixo Que é racha ou flow Senta sem fazer cerimônio E depois disso é só história E você não pode se empurrar Baby nada dura pra sempre Acho que eu entrei na sua mente Caralho vai que vai jogar pro pai Quer pagar pra ver Senta sem fazer cerimônia Se eu ouvir a minha voz Eu não sei o que E tá chapada já perdeu a noção da hora E meu nome vai ficar na sua memória Eu cumpri minha mansão Ei Não foi ostentação Ei Essa é minha condição Ei Você quer condição Eu não sou só mais um No meu estúdio tudo pode acontecer Só não me chama de mentiroso Caiu no meu golpe Vou fazer o que? Vou fazer o que? Se você faz dança Vou fazer o que? Se você me quer hoje Não tenho tempo pra perder com manhã A gente briga e transa até de noite Essa mina tá um fire Tá jogando igual a Nick Minaj No meu colo você fica à vontade E ela adora me chamar de Hokage Vem na vibe só não quero que acabe E essa beat sabe bem como faz E 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 Agora vamos Vamos lá meus amigos Meu colo vem E E E Essa mina gosta do David Eu sou o Hokage E E E E E E E E E Caraca Quem é a mina que gosta do David? Hã? Quem é a mina que gosta do David? Qual a mina? Quem é? Essa mina gosta do David Quem é a mina? Você Ah Ah Batei, batei É Mua É Meu galera Mais liso do que sabonete É Você não está entendendo No meu contexto Ah Entendido não me entendo não Muito legal Gostei hein gente Sensacional aí Ficou Um Fit De respeito O Iê 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 Fica na cabeça É porque fica assim ó Iê 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 Qual é a parte que você mais gostou Eu gostei dessa parte aí do Mega Rap Do Gabriel Rodrigues também eu achei da hora Do Pedro Quale também De todos né Do Lucas RT também eu achei muito da hora A parte do Gabriel Rodrigues Eu achei da hora aquela parte lá que ele fala da minha mansão E tal E do Pinóquio lá De mentiroso Eu também gostei Achei da hora Comentei pra gente o que vocês acharam E quem sabe não vai ter outros feats aí Sim mano Seria da hora mano Porque mano Esse beat galera Ele fica na mente mano Se você não gravou mano Esse beat Escuta mais uma vez que grava É Com certeza E outra coisa meus amigos Não se esqueça Hoje tem episódio de Mob E de Boco do Hero Mano Tá nas melhores partes Beleza Exatamente Comenta como eu acabei de falar O que vocês acharam do vídeo Deixa aí nos comentários também Mais sugestões de vídeos Que vocês querem ver aqui A gente tá aderindo É Trazendo o mais rápido possível As sugestões de vocês Verdade A gente tá aderindo aí pra vocês Um de Finaf E uns grandes aí De feiti De feiti também Mas é porque a gente precisa se programar certinho Pra poder trazer pra vocês Mas a gente vai tá trazendo sim Verdade galera Mano Vocês pedindo A gente vai trazer Beleza É isso aí Se você puder compartilhar esse vídeo Com pelo menos dois amigos Por favor meus amigos A gente investe demais Já vai tá fortalecendo O nosso canal gigantescamente Porque agora meus amigos É rumo 63k Se Deus quiser 65 65 Meu Deus Caraca Tá bugando Mano É 65 É 65 Mano Mano 65 Cinco Os Pedir him Lear Ai Sai